Oi, oi pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, espero muitíssimo que esteja e no vídeo de hoje eu estarei ensinando a vocês como vocês podem fazer com que suas fotos fiquem parecidas, que foram tiradas por uma câmera analógica, que no caso é aquelas câmeras mais antigas, que fica muito conceitual. Então eu vou estar ensinando dois métodos que vocês podem aplicar para ter esse resultado. Vai ser em dois aplicativos. O primeiro vai ser o Lightroom e o segundo vai ser o Visco, que no caso são esses aplicativos que estão aparecendo aqui na tela. Lightroom e Visco Can, tá bom, gente? São aplicativos disponíveis tanto para Android quanto para iOS, então independente do aparelho que você tenha, vai estar dando para fazer, tá bom? E também é totalmente de graça, você não vai precisar comprar nenhum efeito, nenhuma ferramenta, tá bom, para fazer. É simples, é rápido. Eu vou estar ensinando duas formas de poder aplicativos diferentes para você escolher qual que vai ser melhor para você, mais fácil para você, tá bom? Então, pessoal, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Bom, pessoal, eu começarei primeiro ensinando a vocês como aplicar esse efeito com o Lightroom e logo após com o Visco. Então, vocês entram aí no aplicativo de vocês, exportam a foto desejada, tá bom? É muito simples, muito fácil. Exportam a foto que vocês desejam e vai parar aqui nessa pasta de tudo a foto. Você clica aqui nessa barrinha inferior que está aqui na tela, tem todas as ferramentas. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos clicar aí na opção de luz, luz, tá vendo? E em curvas, que está dentro dessa opção, que está no canto direito da tela, curva. No circulozinho cinza, temos quatro círculos aqui abaixo, se você prestar atenção. Cinza, vermelho, verde e azul. No cinza, o que é que vamos fazer? Vamos subir dessa forma aqui, dessa forma que eu estou fazendo. Vamos clicar em cima da linha. Quando clicamos, aparece uma nova bolinha, um novo círculo. E vamos posicionar esse novo círculo exatamente aqui. Pronto, vai ficar mais ou menos assim, tá bom, gente? É, vai ficar mais ou menos assim. Vocês podem tirar print aí pra auxiliar, caso vocês não consigam lembrar na hora de editar, tá bom? Pronto. Na bolinha vermelha, não vamos mexer. Vamos mexer na verde. A verde é que dá o efeito, o conceito de câmera analógica. Porque pra vocês que sabem, né? A câmera analógica, ela deixa as fotos mais assim, mais esverdeadas. E é isso que traz a estética vintage e tudo mais. Então, vocês vão subir só um pouquinho. Eu vou subir só isso daqui. Ó. Antes, depois. Eu vou subir só isso daqui. Porque, mas não acabou ainda a edição, tá? Ainda faltam algumas coisinhas. É, porque é só o necessário pra minha foto. No caso, pra essa foto aqui. Não é minha, mas pra essa foto que eu estou editando. É, já é necessário. Tá bom? E na azul, eu vou deixar aqui. Pronto. Podem tirar print se vocês quiserem, tá bom? Podem tirar print. E na azul, o que é que vamos fazer, né? Vamos clicar na bolinha azul. O que é que vamos fazer? Vocês vão fazer exatamente isso que eu estou fazendo na tela. Aqui eu vou puxar um pouquinho pra cá. E aqui eu vou puxar um pouquinho pra cá. Isso vai intensificar. No caso, a bolinha inferior, eu vou puxar um pouco. A bolinha inferior esquerda, eu vou puxar pra direita. E se versa, a superior direita, eu vou puxar pra esquerda. Tá bom? Então assim, aqui é que vai intensificar ainda mais a sua foto. Mas é bem pouquinho, tá bom? Porque se vocês puxarem muito, vai ficar muito azul. Então assim, é bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Opa, mexi. Assim, assim serve. E aí vocês podem tirar print também, tá? Concluído. Então, aqui tá a nossa opção de exposição, contraste, real. Nós temos as nossas opções de luz. Então o que é que vocês vão fazer? Na exposição, dependendo aí da sua foto, na exposição vocês vão colocar um pouco negativo. No caso, puxando pra esquerda. Negativo, ó, esquerda, positivo, é a direita aqui no Lightroom. Eu vou colocar aqui menos... Menos 43, tá bom? Vocês podem colocar um pouco mais ou um pouco menos. Aí também depende da sua foto. É uma dica que eu dou, gente, é que em minha opinião, a foto... Essa edição fica mais bonita que fotos tiradas à noite, tiradas no escuro. Ou então tiradas no escuro. Ela serve pra qualquer tipo de foto e qualquer iluminação. Mas em minha opinião fica mais bonito. Em minha opinião fica mais bonito. Em fotos, afim de nada à noite, afim como o EFA. Tá bom? Na opção de contraste, vocês vão aumentar um pouquinho. Eu não tô dando números específicos... 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 Opa! Dicção, hein? Específicos porque cada foto é uma foto. Entende? Cada foto é uma foto. Então pode ser que o que funcione pra mim não funcione tanto pra sua. Porém, vocês têm que ter consciência de que a exposição abaixa, o contraste aumenta e não é tanto. Porque, por exemplo, se você colocasse a exposição menos 4, olha como é que ia ficar. Ia ficar super escuro essa foto, essa foto ia desaparecer. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu... Menos 44, foi isso? Menos 43? É menos 41, tá bom. Tá bom. Vai ficar menos 41 mesmo. Mas vocês colocam mais ou menos aí nessa etapa. Nos contrastes, aqui no contraste, aliás, eu vou aumentar só um pouquinho. Então eu vou colocar aqui mais 8, tá bom? E na sombra eu também vou colocar um pouquinho negativo. Então eu vou descer aqui e vou voltar pra esquerda. E na sombra eu vou colocar menos 9, tá bom? Opa, realces não. Mexi nos realces, sem querer. Realces a gente não vai mexer. Mas no realces a gente não vai mexer. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Nas sombras eu vou colocar menos 9 ou... Pronto, menos 8 serve, tá bom? Sombras, menos 8. Então voltando aqui. Exposição, menos 0,41. Contrastes, mais 8. Sombras, menos 8. Pode ser assim, tá bom? Se você quiser, você também pode ajustar o branco. Não é uma coisa tão necessária, mas você pode ajustar caso você queira aí, tá bom? Nos brancos você pode ajustar aí, ó. Eu vou colocar mais 11, tá bom? Nos brancos. Aqui agora a gente vai em efeitos. Pronto, em luz já acabou a nossa missão aqui na opção de luz, tá bom? Agora a gente vai em efeitos. E vamos colocar vinheta. Se você puxa a vinheta pro lado esquerdo, olha aqui, vinheta na opção de efeitos. Ela fica escura. Se você puxa pro lado direito, ela fica clara. Então, eu vou colocar aqui a vinheta. Menos 18. Eu acho que já é necessário, tá bom? Nada muito gritante. Ainda em efeitos, eu vou em granulado. Ou granulação, dependendo como tá aí. Mas provavelmente vai estar granulado. E vou colocar um pouquinho. Não muito, tá bom, gente? Não tanto. Ó, eu vou colocar mais 7. Mais 7 tá ótimo. Molho o antes e o depois. Olha, efe antes e esse depois. Gente, caso vocês queiram, se vocês acham que a sua foto ainda não está tão verde. Pronto, aqui já acaba, tá certo? Aqui já acaba, aqui já é o antes e aqui é o depois. Tá perfeito aqui pra mim. Assim feri a minha. Mas caso vocês achem necessário, vocês acham que a sua foto não está tão verde. Vocês podem aumentar um pouquinho lá na opção de curva, na hora que vocês estiverem fazendo. Ou vocês podem vir em cor, em gradação e nesse último círculo daqui, que é o círculo global. E aqui tá vendo as cores? Tem verde, tem rosa, tem vermelho, azul. Vocês vão puxar pro lado verde. Quanto mais pra cima você puxa, mais verde ele fica. Então, ó, vocês podem colocar, tá vendo? E esse é o conceito da foto, é o verde. Ó, tá vendo? Antes, depois. Aí é o que vocês acham necessário. Eu não vou colocar não, na minha já tá bom. Assim, na minha foto não, na foto que eu estou utilizando já está bom. Então, antes, depois. E essa aqui é só você salvar. Salvar no dispositivo. Clica em salvar no dispositivo e fica salvo. Agora vamos para o Viscoquento. O Viscoquento também é muito simples, tá bom, gente? Eu acho muito simples. Você vai abrir aí o seu aplicativo. Vai adicionar, importar a sua foto, sua foto desejada. Importar e vai ficar aí no seu estúdio, tá bom? Você vai clicar e vai vir aqui, ó. Tá vendo esse cantinho esquerdo? Aliás, perdão, direito. Inferior. De editar. Aí, editar é muito simples, tá bom? Aqui é pro caso de você nunca ter usado, mas provavelmente você já usou, porque eu Viscoquento é um aplicativo muito famoso, tá bom? Enfim. O que vai adicionar vai ser o C1, tá bom? E você vai deixar no mais 7. Você vai clicar em cima e vai colocar mais 7. Ó, mais 7, C1, mais 7, tá bom? Ele tá logo aqui no início. Os estúdios são por ordem alfabética. Então, tem o A, tem o B, o C e assim sucessivamente por diante, né? E agora o que é que vamos fazer? Vamos em ferramentas. E vamos ajustar aqui de algumas forminhas. Exposição, vocês vão colocar menos 2, tá bom? Menos 2. Contrastes, mais 3. Contrastes, mais 3. Saturação, mais 1. Saturação, mais 1. Agora a gente vai vir aqui em tom. Nos realces, vamos colocar mais 9. Mais 9.1, menos... Mais 9.2, não vai fazer muita diferença. Ó, mais 9, tá bom? E nas sombras, vai ser mais 3. Pode ser que aí esteja High Glides ou Shadows, porque pode ser que seu aplicativo esteja em inglês. Opa! A edição não tá tão boa hoje. Ok. Em balanço de branco, vamos em temperatura, e vamos colocar em mais 3. E na matiz, vamos colocar mais 2. Ok. Agora vamos em vinheta. Vinheta, vamos colocar mais 7. Vamos colocar 7 aqui. E agora vamos para a parte de granulação. É uma parte opcional, tá bom? Mas eu acho que seja muito bom aí, essencial para a sua foto, por uma parte opcional. Não vou colocar muito não, eu vou colocar aqui mais... Mais 2.7, tá bom. Pode ser mais 2, mais 3, não vou colocar muito não. Tá bom? Agora, em tom de divisão, vou colocar na opção na opção desse circulozinho verde, na bolinha verde, tá bom? Em matiz de sombras. E vou colocar, dependendo aí da sua foto, nesse caso aqui, eu vou colocar mais 7.3, mas dependendo aí da sua foto, você vê. E aqui tem matiz de realce, eu vou colocar no verde também, tá bom? E vou colocar mais... Mais 5, tá bom. Porque para a foto ficar bem esverdeadazinha, tá bom? Então é isso, gente. Olha aqui. Aqui acaba a sua edição. Ó, o antes e o depois, tá vendo? Aí você escolhe qual que você vai fazer. Se vai ser pelo Lightroom ou se vai ser pelo Visco. Eu acho mais rápido fazer pelo Visco aqui. Porém, talvez você tenha mais prática com o Lightroom e tá ali, tá bom? Para você fazer. Eu acho mais rápido e fica... As duas ficam com resultados muito lindos, tá bom? Ó, antes e depois são... São... São edições de todos os dois aplicativos. Na verdade é a mesma edição, mas são resultados que ficam incríveis, tá bom? E é só o vídeo, pessoal. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sabem o que tem que fazer. Deixar o like, se inscrever no canal, compartilha para um amigo, com uma amiga, para alguém que você sabe que gosta desse tipo de vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.